CAPÍTULO DE SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO Carola paga seu cúmplice e ordena que desapareça de Ilha Dourada. O cúmplice de Carola é roubado pelo ladrão e acaba dizendo que foi Carola que o contratou para o serviço. Quando o cúmplice de Carola sai, o ladrão retira a máscara e até o baldo. Tobias pede a Alessandro que volte para a capital porque sua saúde corre perigo. Mari Cruz recebe um arranjo floral de Carim e junta uma joia caríssima. Mari Cruz diz que ele está completamente louco. Mohamed recebe a notícia de que Carim precisa voltar com urgência para Arábia. Alessandro lê uma notícia em que o homem que quebrou a banca do cassino foi roubado. Alessandro se pergunta por que esse homem roubou um cheque que não pode ser sacado. Teobaldo entrega a Mari Cruz o cheque que tirou do cúmplice de Carola e diz que fez-se passar pelo ladrão para poder descobrir o plano de Carola. Na recepção do hotel, Mari Cruz passa por Otávio e Eduardo. Eduardo pergunta se Otávio a viu. Otávio diz que estaria cego se não a visse, pois ela o interessa tanto que ele prefere não a ver. Alessandro diz a Mari Cruz que se não conseguir um comprador para o cassino, vai vendê-lo para Carola. No aeroporto, Dóris e Isabel se sentem atraídas por Otávio. Mohamed diz a Carim o motivo pelo qual precisa voltar com urgência para o seu país. Dóris diz a Isabel que vai ser a namorada de Otávio. Carola se preocupa com a venda do cassino. Raíza diz que Alessandro venderá para ela. Mari Cruz diz que Alessandro precisa descansar, pois ninguém ligou para comprar o cassino. Teobaldo diz a Carola que já sabe que foi ela responsável pela atrapaça da roleta. Mari Cruz observa seu pai Alessandro enquanto dorme. Otávio e Eduardo falam sobre Otávio perseguir Maria Alessandra pensando em Mari Cruz. Maricruz pensa em fazer uma oferta pelo cassino para ver a desculpa que Carola vai dar. Simone visita Lúcia e Lúcia diz que se sente arrependida pelo que fez com Mari Cruz e que as coisas na fazenda se tornaram perigosas para ela. Mari Cruz leva o colar para ser avaliado e descobre que a major é caríssima. Miguel entrega um cheque a Lúcia pela venda do gado e diz que outra metade pertence ao Otávio. Simone pergunta a Miguel por que mudou tanto de atitude. Otávio recebe uma carta de Miguel informando que ele depositou o valor que é devido a ele como parte. Alessandro oferece o cassino para Carola. Mais tarde Alessandro diz a Mari Cruz que resolveu vender o cassino para Carola e verá quanto ela vai oferecer pelo cassino. No escritório enquanto Carola feliz diz para Raiza que o cassino em breve será dela Mari Cruz chega e mostra o cheque que ela pagou seu cúmplice. Carola jura que não o reconhece. Otávio também recebe uma carta de Lúcia aonde ela pede que aconselhe Miguel a reagir porque ele não quer mais viver. Maria Alessandra diz a Carola que foi o próprio ladrão que enviou o cheque por e-mail. Isabel critica Dóris e diz que não é correto seu comportamento em relação a Otávio. Dóris confessa que está apaixonada por ele. Maria Alessandra diz a Carola que não vai permitir que Alessandro lhe venha do cassino. Na Arábia, Carinha é pressionado a se casar e ter filhos para o bem do país. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Coração do Amável? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!